Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada nesse vídeo, eu vou comentar mais assuntos e novidades muito interessantes a respeito do jogo, afinal, atualização massiva liberada hoje, trouxe muitas coisas bacanas aqui para serem discutidas. E tipo assim, nesse vídeo, eu vou falar principalmente do tema da próxima temporada, porque hoje na atualização, muitos áudios foram vazados, indicando o tema da próxima temporada. E já quero adiantar aqui, Manos, que para quem não quer saber spoiler da próxima temporada, é bom você pular o vídeo até o minuto exato que estou mostrando aí na tela para vocês, tá? E é o seguinte, Manos, já quero adiantar então que o tema da próxima temporada provavelmente vai ser um tema alienígena, isso mesmo. Bom, esse tema, né, a comunidade estava pedindo há muito tempo já, e pelo jeito vai acontecer na sétima temporada do capítulo 2. Porque olhem só, Manos, hoje, como eu disse antes, muitos áudios foram vazados com relação aos desafios linha de tarefa de prenúncio. Eu não sei se vocês lembram, mas esses desafios tinham sido vazados na última atualização, só que hoje foi vazado, né, os áudios que tem relação com esses desafios, e de certa forma, são muito interessantes, tá? Tipo assim, como são muitos áudios, eu não vou colocar todos eles aqui, né, porque não faz sentido, ia dar, tipo, muitos minutos só de áudio vazado, mas já quero falar também que os áudios possivelmente não têm relação, né, com algum evento final dessa temporada, e sim somente com esses desafios, né, assim como os desafios do RAS, por exemplo, que a gente tinha, né, que descobrir lá, tipo, aquela fita de gravação e tudo mais, pelo jeito, né, vai ter alguns áudios de gravação nesses desafios de prenúncio também, tá? E agora eu vou colocar um dos áudios pra vocês darem uma escutada aí, e dá pra ver que eles falam a respeito de alienígenas, conferem só. Como deu pra ver, né, claramente é comentado ali sobre alienígenas, e não é só isso, tá? Também já foi colocado no mapa alguns pôsteres como esse aí, manos, que mostra, tipo, né, um planeta Terra, e ali, né, ao redor do planeta tem humanos, né, de mão dados com alienígena, e embaixo, né, tá escrito alguma coisa, só que não dá pra ler, né, indecifrável no caso, então sim, né, tudo indica que o tema da próxima temporada vai ser o tema alienígena, tá? E olhem só, só por curiosidade, né, pra quem esqueceu no caso, os desafios tarefa de prenúncio vão ser os seguintes, um deles para você consertar telescópios danificados, cinco no total, o outro, investigar o helicóptero preto caído, para você usar o rádio, e a última tarefa, né, de prenúncio, para você colocar placas de aviso no círculo da plantação. E essas placas de aviso, né, também já foram vazadas, como dá pra ver, mostra ali alienígenas. Ou seja, tudo se encaixa, né, tudo tá indicando que o tema da sétima temporada vai ser o tema alienígena, tá? Só que eu quero, né, deixar bem claro aqui, de novo, que os áudios vazados não têm relação, né, possivelmente, com o evento final da temporada. E os áudios todos, né, são em inglês, então acredito, né, quando eles forem colocados no jogo, né, pra nós aqui no Brasil em português, vai ter a legenda, né, pra gente poder escutar, né, entender melhor, é claro, aí pra galera que não manja de inglês tipo eu, tá ligado? Mas, de certa forma, né, claro, áudios muito interessantes, vazamentos, né, muito legais também, indicando que o tema, sim, vai ser de alienígena aí na sétima temporada do capítulo 2. Então já comenta aí se vocês gostaram, né, do possível tema, se você acha que poderia ser um tema melhor, um tema mais interessante. Na minha opinião, é um tema muito legal, porque já faz muito tempo, né, que a galera pede esse tema. Na verdade, desde quando a história do jogo, né, começou na quarta temporada do primeiro capítulo, a galera já tava pensando que ia ter um tema alienígena, e isso nunca tinha de fato acontecido, e agora, pelo jeito, vai acontecer. Eu mal posso esperar, né, para ver as skins temáticas do próximo passe com esse tema aí também. Claro, né, que ainda não é 100% confirmado, mas eu acredito que sim, né, isso vai acontecer, porque afinal, as tarefas de prenúncio ainda não foram liberadas, tá? Quero deixar isso claro também, que no momento aqui da gravação do vídeo, as tarefas ainda não foram lançadas. Assim que elas forem lançadas, eu vou trazer um vídeo, né, dando dicas de como resolvê-las, e claro, também indica, né, que o tema da próxima temporada vai ser de alienígena e tudo mais. Então eu acho que essas tarefas vão ser lançadas aí muito em breve já, tá? Mesmo assim, né, como eu disse, comenta a sua opinião a respeito do tema alienígena, se você gostou ou não, enfim, quero saber as opiniões aí de vocês, tá? E outra coisa, né, que eu quero deixar claro de novo, ainda não foi vazado nada a respeito do evento final, tá? Aqui da temporada 6, ou seja, possivelmente essa temporada não terá evento ao vivo. Pode ser que tenha um evento no começo da próxima temporada, assim como foi nessa temporada o evento da crise zero, né, que não foi, tipo, um evento ao vivo, foi mais um modo jogo e tudo mais. Quem sabe isso pode acontecer novamente aí já no lançamento da sétima temporada, mas como eu disse, né, por enquanto, né, tudo indica que o tema vai ser de alienígena e que não teremos evento final aqui na temporada 6, só que, claro, né, Epic Games pode estar escondendo, né, os arquivos do evento nos arquivos do jogo para não serem vazados, mas por enquanto nada foi comentado pelos leakers, então acho que isso não vai acontecer, de qualquer forma, a gente não pode, né, duvidar da Epic Games, então se tiver alguma informação a respeito de fato de um possível evento final da temporada, é claro, eu comento aqui no canal, mas o que interessa, né, que pelo jeito já foi vazado o tema da próxima temporada, que é o tema aí de alienígena. E, mano, olhem só, o outro assunto que eu quero comentar é sobre a mudança nos presentes, tipo assim, no vídeo postado mais cedo, eu comentei, né, que foi vazado que muito em breve vai ser possível a gente presentear alguém que esteja na nossa party e não precisa estar na nossa lista de amigos, tá ligado? Só que hoje a Epic Games colocou uma matéria no site deles falando outra novidade dos presentes que agora a gente pode presentear pacotões também, olhem só o que tá escrito aqui, todos os pacotões comprados com V-Bucks na loja de itens estão disponíveis para presente no Fortnite, E aí, pessoal, a partir de hoje, você pode presentear um amigo com todos os pacotões comprados com V-Bucks na loja de itens. Anteriormente, nem todos estavam disponíveis, já que seu amigo, né, poderá ter itens de algum pacotão. Com a atualização 16.50 de hoje, apresentamos um sistema dinâmico de presentes. Se o seu amigo já tiver alguns dos itens de certo pacotão, você pode enviar apenas os que eles não têm, tá ligado? Você só pagará pelos itens específicos do pacotão que der de presente, então o valor final em V-Bucks será menor que o do pacotão inteiro. Ali tem um exemplo, né, vamos usar o pacotão marcados como exemplo. Ele inclui um traje, um acessório para as costas, uma picareta, uma asa delta, um envelopamento e uma tela de carregamento. Como você pode conferir na imagem acima, o amigo selecionado já possui alguns itens, no caso, ele tem ali, né, a skin e também a mochila, mas não os outros, então é possível presenteá-lo apenas com itens que ele não possui. Esperamos que você goste do novo recurso de presentes. Observação, com exceção do passe de batalha da temporada, ofertas compradas com dinheiro real não estão disponíveis para presente. Ou seja, isso já foi colocado hoje no jogo, tá? Se o seu amigo, né, tem, por exemplo, um ou dois itens de pacote e você quer presentear, né, com um pacotão, você pode presentear somente com os itens que ele não possui, não seja, uma parada bem legal, né, que hoje já foi colocada no jogo, né, uma nova função para os presentes. E a função, né, que eu falei no vídeo mais cedo, de a gente poder presentear, né, pessoas que estão na nossa party ainda não foi liberada, mas pelo jeito vai ser liberada muito em breve também, assim que tiver mais informações concreta sobre essa nova função dos presentes também, é claro, eu vou comentar com vocês, né, pelo jeito é Epic Games dando uma renovada, né, aí na questão dos presentes, né, com certeza uma parada que a galera gosta bastante. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo, né, qual é a sua expectativa da próxima temporada, se de fato, né, o tema for alienígena, se realmente as skins do passe vão ser legais, comente aí embaixo a sua opinião e, claro, né, se você gostou do vídeo, deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito. E assim que as tarefas de prenúncio, né, de fato forem liberadas, eu acredito que vão ser liberadas ainda nessa semana, é claro, eu vou trazer um vídeo, né, comentando aí dicas para resolvê-las o mais rápido possível, pelo jeito elas têm uma forte ligação, né, como eu falei, com o tema da próxima temporada, o tema aí de alienígena. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!